Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, eu quero te escutar. Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus. Ah, vitorioso, vitorioso, qual será a graça que Deus tem para nós no dia de hoje? Nós vamos mergulhar juntos no Evangelho. Está em Marcos 9, 38 a 40. Naquele tempo, disse João a Jesus. Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome. Mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse, não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós, é a nosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, essa palavra nos desafia. Nos desafia num tempo onde nós vivemos isso. Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas ele não nos segue. Temos visto isso em todos os lugares. Na família, na igreja, na política, em todo canto. Se você não pensa como eu, você vai ser excluído, proibido. É como se, se você não faz parte da minha comunidade, então não é bom. O meu carisma é melhor. O teu carisma não é tanto quanto o meu. O teu pensamento não é tanto quanto o meu. Porque o que eu penso, o que eu acho, tudo o que eu já estudei, Muitas vezes estamos nos dividindo porque pensamos diferente, porque estamos em carismas diferentes. Às vezes dentro da própria igreja eu sou porque estamos em ministérios diferentes. Já não é tão bom, porque o seu é estranho, porque não é igual o meu. Como é sério isso? Um reino dividido se autodestrói. Quantos nós vimos se desfazendo porque pensam politicamente diferente. Quantas famílias brigaram. Quantas vezes nos nossos relacionamentos a gente quer que as pessoas pensem como nós. E realmente às vezes é difícil quando alguém pensa diferente da gente. Porque aquilo às vezes é tão certo na nossa cabeça. Como assim que você não pensa como eu penso? Só que aqui a gente começa a perder o limite. A gente começa às vezes a separar, a achar que o que o outro faz não é tão bom. E aqui começa o pecado. Aqui começam as indiferenças, as friezas, porque você não é da mesma religião que eu, porque você não é da mesma cor que eu. Quantas coisas. Às vezes a gente olha lá longe e a gente diz nossa, que absurdo, né? Quando a gente vê essa briga por causa de raças. Ei, mas quantas coisas a gente faz no dia a dia. Brigas no dia a dia que são iguais. Por quê? Porque você não pensa como eu. Porque você não me entende. E a gente vai brigando, brigando e não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Precisa de mais empatia no nosso coração. Veja se Jesus se preocupou com isso. Só porque ele não nos segue, quem não está contra nós está a nosso favor. Vamos nos unir. Vamos estar juntos. Vamos somar carismas. Um pode ajudar o outro. Quantas vezes eu tive dificuldades no início da comunidade. Quantas dificuldades. Porque às vezes você ia pedir uma ajuda. As portas eram fechadas. Vai que você copia. Que coisa feia. O quanto feriu meu coração no início. Quão poucos entram para ajudar. Quão poucos se colocam junto. Quão poucos realmente querem que o outro cresça tão quanto eu cresça. Ou que o outro cresça e que eu não... Faz questão. É o evangelho que está sendo anunciado. como isso é difícil dentro do nosso coração. E não adianta, amados, você olhar para o outro e dizer nossa, é verdade, né? O outro fez isso comigo. Não, não. Pensa hoje em você. A começar em mim Quebra corações para que sejamos todos um Onde há frieza que haja amor Onde há ódio perdão Onde há ódio perdão Para que teu corpo Cresça assim Cresça assim Como a perfeição A começar em mim Quebra corações Para que sejamos todos um Como tu és em nós Senhor, trabalha em nossa alma no dia de hoje Primeiramente nos mostrando O quanto isso é real O quanto Nos sentimos ameaçados com os outros Nos sentimos ameaçados Como se o outro fosse roubar o nosso lugar Retira de nós todo esse sentimento de ameaça Trabalha em nós, Senhor aquilo que é unidade somatória e não divisão Vim de curar o nosso coração e nos dar um desejo de crescer Quando você soma com o outro você cresce Tira de nós, Senhor esse espírito competitivo Inveja-se Purifica o nosso coração Faz esse evangelho acontecer em nós Dá-nos de verdade, Senhor um desejo evangélico de santidade Onde há frieza Que haja amor Onde há ódio O perdão Para que o teu corpo Cresça assim Como a perfeição A começar em mim Quebra corações Para que sejamos Todos um Como tu és Em nós Obrigada, Senhor por essa exortação desse dia Obrigada, Senhor Por querer aprofundar conosco e nos fazer crescer espiritualmente Eu quero Jesus Mas trabalha na minha alma Ah, amados Envia esse vídeo agora Envia para todos aqueles que te veem no coração Ai, coragem Se esse vídeo é importante e faz diferença na sua vida Compartilha Se inscreve no canal Deixe o seu like Coloca aqui nos comentários Eu recebo A graça de hoje Que Deus te abençoe Nesse dia Traça sobre você O sinal da vitória Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém O sinal da vitória Amém 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 Legenda Adriana Zanotto